Um pouquinho no frasqueirão. Vamos escalar o São Paulo, vamos escalar primeiro o PSTC que é em tese o mandante. Ainda que a sua pequena torcida de Cornélio Procrópio, a 60 quilômetros de Londrina, esteja em minoria. Juninho é o goleiro do técnico Reginaldo Vidal, com Paulinho pela direita, Lucas Trindade no miolo da zaga com Marcão e Guilherme. Vamos para o meio campo do PSTC com três volantes. Eric Denilson, o Pimba joga um pouco mais aberto, o Santiago também faz parte deste meio campo. Carlos Henrique, esse é o cara, artilheiro do time, olho no camisa nove e Lucão escalado assim, o time do Reginaldo Vidal. Escalamos também o time do Rogério Ceni, só falta a Copa do Brasil na galeria do maior campeão da Libertadores e do mundo dos times brasileiros. Sidão no gol, pela direita Bruno, o miolo da zaga tem Rodrigo Caio, Maicon e Júnior Tavares. O meio campo do São Paulo traz João Chibite, Thiago Mendes e Cícero. São três homens no ataque, Cueva de um lado, Luiz Araújo do outro e Lucas Prato comanda o ataque do São Paulo. O primeiro toque na bola do São Paulo, prepare-se torcedor em todo o Brasil, jogo ao vivo exclusivo a partir de agora vale vaga. Quem avança a terceira fase da Copa do Brasil? PSTC e São Paulo já correm atrás da bola e você com a gente também pelo Twitter. Em mais um caminho para interagir, ficar ligado com a gente, mande a sua dúvida, crítica, sugestão, a sua participação é sempre muito legal. Para o banco de reservas, o Lugano já aquece. O São Paulo perde o seu capitão no primeiro lance do jogo, diga André. Lugano e Breno já iniciaram os trabalhos ali de aquecimento, nesse momento Lugano volta para o banco de reservas. Breno continua fazendo esse trabalho de aquecimento. Isso é a situação equivocadamente. Vem cruzamento na área, olho no Marcão, ele é bom de cabeça, tá aí o Marcão. Dividiu com ele o Lucas Prato como se fosse zagueiro. Luiz Araújo dá pressão no Paulinho. Espaços da bola, pouca distância, Cueva colocou na hora, olha o gol contra, ela passa na linha de fundo para escanteio. Voltava para ajudar o Carlos Henrique, o goleiro Juninho ficou no meio do caminho e quase a bola cai dentro do gol por outro ângulo. Um pulo, Luiz Araújo bate. E o Rodrigo espalma Juninho, caiu Cícero. Gol! Gol! É gol do São Paulo em Londrina. É do Cícero! Rodrigo caiu, cabeceou o Juninho, espalma o ELA caiu debaixo do travessão. O camisa 8 só cumprimentou por outro ângulo. Rodrigo caiu como se fosse centroavante de cima para baixo. O Juninho não conseguiu tirar a bola do perigo. Cícero em Londrina. Um para o São Paulo, zero para o PSTC. Cícero fazer de cabeça, o goleiro se virou no primeiro lance, mas a bola ficou ainda em cima da linha. Gol do São Paulo, vai dar tranquilidade para o time. Ó o Carlos Henrique para o Lucão, Lucão em pau! Do PSTC! Na São Paulo abriu o placar, se aproximou da vaga. O PSTC empata e volta a levar a decisão para os pênaltis. Um time que faz muito gol, mas que toma muito gol. Esse é o São Paulo, o PSTC não tem nada com isso. Bola para o fundo do gol e o jogo com 15 minutos já está empatado em 1 a 1. Banha torcedores do São Paulo, não só do Paraná, mas do Sul, do estado de São Paulo. O jogo foi levado então para Londrina. Capacidade para 27 mil pessoas. Juninho, bate aberto. Carlos Henrique, ganha de cabeça. Sidão pediu passagem no alto. Ficou com ela o goleiro do São Paulo. Sidão sai rápido, hein? O Cueva é rápido, também domina. Enfiou, Luiz Araújo, aposta corrido. O garoto aí vai bem. Dividiu certinho com ele, o Paulinho. Você quer que faz? Recua o camisa número 5, Lucas Trindade? Bola enfiada, a Cueva dominou, bateu! Bateu por cima! Ela caiu, o peruano agasalhou, matou. Olha só o giro do Cueva. Quando ele domina, ele já traz para o pé direito, ela cai. No jeito, ele já bate. Grande chance do São Paulo, ela passou muito perto. O Cicero pede para que o Prato se aproxime de primeira. Com a cabeça ele dá para o Luiz. Luiz dominou, bateu, espalma, Juninho! Da defesa do PSTC. Bola para o Cueva. Cueva está na área, bateu! Pega na trave e vai embora! Esca o travessão por outro ângulo, o revejo, o Fox Sports mostra. Ele, como toda a família, composta por São Paulinos. Bola cruzada pelo Pimba. Saiu, se dão de soco na cara da bola para afastar o perigo. Para o Cicero! Gol! De videogame! É do São Paulo! Domina, toca, não está mais comigo! O São Paulo envolve na entrada da grande área, o PSTC. Tiago Mendes, Cícero, Prato, Cícero. Bola para o fundo do gol! Na saída do goleiro Juninho. Do jeito que a escola do São Paulo sempre mandou. Gol! O São Paulo triangula a tabela, tem outra passagem, toque de primeira. Bola para o fundo do gol, outro. Boa! Fica, João! Vai, Cícero! O Rogério está narrando o jogo para você, ligado em todo o Brasil. Bola para o Cueva. Segura de letra para o Júnior Tavares. Isso é pênalti! Do Júnior para o Cueva de letra. Júnior Tavares é derrubado. Isso é pênalti para o São Paulo. A ponta, Marcelo de Lima Henrique. Apresentado do Cartão Maranhão. A troca de passes ofensiva do São Paulo vai dando vantagem ao time até aqui. De novo foi numa bola trabalhada com ela no chão. Vem o Cueva. O camisa 10. O peruano está autorizado. Está sendo pressionado pelo Marcão. Passes curtos. O Cueva com paradinho. Olha o goleiro, pé direito. Bateu! Gol! Do São Paulo! Cueva! 3 a 1. Suado, chorado. Pênalti do Cueva. Mas entrou. Por outro bando no Reveja. É o terceiro gol do São Paulo. Osvaldo Pascual. Quase o Juninho pega. Eu lembrei de uma máxima do futebol. O goleiro quando vai nessa bola e dá uma casquinha e geme. Vocês escutam. É porque dá para o Cícero dar uma mão. Enfim, o jogador de São Paulo tem que ser... Cruzamento para o Lucão na área. A bola sobrou. Carlos Henrique para o gol! Gol! Do PSTC! Para meter fogo no jogo. Para desanimar o Rogério. Quando o São Paulo fez o terceiro, imediatamente toma o segundo. O São Paulo segue se classificando. O PSTC volta a respirar. Volta a olhar para o segundo tempo com mais carinho. Chuva de gols no primeiro tempo. Valendo vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Thiago Mendes. Tabela com o Cueva. Thiago cruza na área muito alta. Muito forte. O Luiz Araújo vai ter que se virar. Vem para a dividida com o Paulinho. O garoto é rápido, hein? Ele saiu atrás e chegou na frente do lateral. João Schmidt. São Paulo tenta voltar a colocar dois gols de margem. Bruno cruza para o Cueva. Passa por ele. O Cueva antes. Até da bola chegar a grande área. Fazia falta e empurrou. O Cueva domina. O Cueva acha o espaço. O Cueva vem costurando. Está para o Prato. De primeiro ele não cruza. Atrás para o pé direito. Agora sim. Levantou na área para o Cueva. Tira Marcão. E o sorriso do quarto árbitro ali. Também não entendendo o que aconteceu no lance. Carlos Henrique enfia no miolo da área. Falta do Thiago e a frontal. Vem cartão para ele. Ele fez a obstrução. O Carlos Henrique deu o passe para o Lucão. Lucão nem sei se chegaria. O Sidão já saía em cima da bola. Falta para o Guilherme. Falta boa. O PST se ataca. Bola para o gol. E o espalma Sidão. O Guilherme bateu direitinho por cima da barreira. Voou o Sidão para dar escanteio. Cai no Júlio Tavares. E o contra-ataque está desenhado do São Paulo. É para o Luiz Araújo. O garoto vai rabiscar. Se esquece da bola. Perde tempo. São dois na marcação. Deu pelo meio. O Prato enfiou para o Thiago. Invadiu. A área ganha dele de Nilson. O Cueva. E o São Paulo trabalha. 3 a 2 vai dando. O São Paulo está magro ainda. Luiz Araújo carrega. Dá para o Júnior Tavares. O Pascual está gostando dele. Bola cruzada para o Prato. Muito forte. Tira na sequência. Também segunda fase da Copa do Brasil. Thiago Mendes escapa da marcação. Dá o drible. Santiago marca. Bola para o Bruno. Bruno cruza. Muito forte. Sem direção. A bola do lateral do São Paulo. Carlos Henrique pede para a tabela. Faz o giro. Centro avante. Espeta. Breno tira mais ou menos. Voltou para o Carlos Henrique. Que tocou para fora. O Denner pedia do outro lado na segunda trave. Segue sofrendo a defesa do São Paulo. Quando tem a bola o PST lá na frente. O Carlos Henrique tentou colocar. Fia Lucão. A infiltração do Camisa 11 é boa. Deu para o Carlos Henrique. Dominou para receber de volta. A batida vem para o gol por cima. São com o Cuevo. Ele trazendo a primeira jogada de velocidade. Espeta para o Cuevo. O Cuevo levanta a cabeça. Devolveu para o Ney. Ela vem fechada no braço do Juninho. Pede para que o time aperte. O Denner rouba. Carlos Henrique. Carlos Henrique contra o Rodrigo Caio. Bola para o Eric. A condição é legal. O Lucão pede na área. Pancada vem em cima do Sidão. Fica viva na área. Eric contra o Rodrigo Caio. Que afasta a Bibaia. O Ellington Ney pede lá no alto. Ela vem afunilada. Acaba o chute do Cícero. Pé caiu outro. Para o gol. Gol. De novo. Do Cícero. É gol do São Paulo em Londrina. A bola do jogo é dele. Uma, duas, três vezes. Cícero no jogo. Ele faz o São Paulo jogar 4 a 2. O Cueva marcou de pênalti. E o Cícero deita e rola para completar o placar. Batida firme na cara da bola com o pé esquerdo para o fundo do gol. E o Cícero deita e rola para o fundo do gol. E o Cícero deita e rola para o fundo do gol. E o Cícero deita e rola para o fundo do gol. E o Cícero deita e rola para o fundo do gol. E o Cícero deita e rola para o fundo do gol.